Nossa Nossa, assim você mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Vamos que vamos, tu Delícia Delícia, assim você mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego, ei Vamos comigo, turma Sábado na balada A galera começou a dançar E faço uma menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é, vem Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Se eu te pego E faço uma menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego, ei Quero ver a galera Quero ver a galera comigo Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Viu, delícia Nossa Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego